Salve, salve, devoto! Happy show na área, seis da manhã comigo, no oferecimento de Loto Minas! A Loteria Mineira está ao seu dispor, faça fézinha esperta na Loto Minas, o link está na descrição desse vídeo. Ó, o bônus está dobrado, não perca tempo! Lobo da Bet, irmão, o Lobo da Bet está com uma promoção espetacular, afinal de contas está oferecendo 20% de desconto para quem vier pelo link do canal. É uma renda extra através de trade esportivo, o que é trade esportivo? Ele manda todas as dicas de após esportivas no grupo do Telegram, só que é um cara que conhece, é um estudioso e está há mais de 5 anos trabalhando com isso. Irmão, o cara é perito em escanteio. Eu estou lá, falo para você, vale muito a pena, acesse agora a Loto Minas, o link está na descrição do vídeo, não perde tempo. Ó, Loto Minas, Lobo da Bet, não perde tempo e vai fazer renda extra. Agora, se você está procurando segurança, tranquilidade, é, meu amigo, não tem outro lugar, faça sua proteção veicular com a Autotruck. Afinal de contas, com a Autotruck você tem a melhor proteção veicular do Brasil. É, puxa, eu já tenho seguro, eu já tenho proteção veicular, calma, entra na Autotruck, acesse aqui no link da descrição e faça a sua cotação. Gente, eu fiz a minha e eu vou economizar a minha, acaba em julho agora, eu vou fazer com a Autotruck agora em julho. Sabe quanto? 50 reais por mês, 50, então acesse o link, clica, clica e faça a sua cotação. Acabou a live, vai lá, pô, me clica. Meu Galo Autotruck, detalhe, você ganha uma camisa oficial do Galão da Massa e dia dos namorados é com a loja do Galo. Afinal de contas, com a loja do Galo, você consegue aí comprar um produto do Galo oficial para sua namorada e ainda concorre a pares de ingresso para Galo vs Red Bull Bragantino. Meu irmãozinho, que promoção sensacional, não é mesmo? Não perca tempo, vá agora, acesse o link ou vá numa loja física e concorra a pares de ingresso para o camarote. Bom, vou falar de Galo, começando com as Vingadoras, né? Senhoras e senhores, Vingadoras não estão muito bem das pernas não, viu? Houve mudança técnica, houve algumas mudanças e o Atlético estava correndo risco, as Vingadoras, de rebaixamento. Aí, as Vingadoras venceram o Real Ariquemes, de Roraima, na penúltima rodada e subiram para uma posição na tabela, mas ainda não tem nada confortável, ainda não escapou, né? O Atlético foi para 15 pontos e subiu na tabela, né? Indo aí para 12º com 5 vitórias, 9 derrotas. As Vingadoras superaram o Bahia, que visita o Santos. Bom, senhores e senhores, mesmo com 3 pontos, as Vingadoras não têm mais chance de classificação. Entretanto, ainda correm risco de rebaixamento, tá? Então, assim, Vingadoras, honra a camisa, honra o manto, sei que vocês estão numa luta ferrenha aí, sei que vocês estão à disposição, sei o quanto é difícil, mas o seguinte, não pode rebaixar não, hein? Não pode rebaixar não, jogar a Série B de Brasileirão de Feminino vai ficar ruim para nós. Então, confio em vocês, Vingadoras, avante! Bora para o próximo tema. Senhoras e senhores, vamos trazer as novidades do Departamento do Médico do Galo. Lembrando aos senhores que quando eu fui gravar este vídeo, não tinha assistido ainda Galo versus o Galo, o jogo do Galo, né? Contra a Aliança Lima, então não sei o resultado. Vamos contar alguns pontos aqui, né? O Rabelo, ele ainda não está treinando severamente com o grupo, aparentemente teve um pouquinho mais de desgaste, tá certo? E a volta dele ainda parece que vai ser no meio de junho. Então, só vamos ter o Igor Rabelo, mesma disposição, 100% no meio de junho, pelo menos a informação que eu tive. Aliança Lima, cara, o Aliança já está quase pronto para voltar, ainda está na fisioterapia, né? E chutando bola, ainda não está treinando com o grupo esse, pode voltar só em julho, hein? Pô, a lesão do Aliança era para voltar agora em julho, mas o Atlético, devido cuidado e não sei também até onde a negociação com Palmeiras, Flamengo e equipes estrangeiras pode influenciar nisso. Mas esperar as cenas dos próximos capítulos sobre Aliança, né? Passando de ala, vamos direto para Pedrinho, esse é só julho mesmo, não está treinando com bola ainda, é totalmente fisioterapia, né? O trabalho com bola vai começar ao final de junho e julho, aí sim, ele volta a estar à disposição. Ainda não temos novidades sobre renovação ou não, até o presente momento, até fiz essa pergunta, porque quando eu fui fazer esse vídeo, fiquei curioso. Pô, foi lá, mandei a pergunta, mas não tive resposta aí, eu estou gravando esse vídeo 7 horas da noite, antes do jogo contra Aliança Lima. E Alain Kardec, ó, a pessoa quando eu perguntei nem quis conversar muito com Alain Kardec, porque o Alain Kardec, cara, ele teve várias lesões. Primeiro ele teve o problema que teve que operar, que era uma lesão, uma doença, né? E papapá, foi lá e operou. Depois disso ele teve mais duas lesões, tá certo? E foi uma sequência. Então, assim, e o Alain Kardec está muito desconfortável com a situação, porque ele é um cara dedicado, ele é um cara compromissado, ele quer jogar bola, ele quer fazer o seu melhor pelo Atlético, mas infelizmente o cara não consegue jogar. Mas vai tentar de tudo, vai voltar, né? E está se esforçando muito. Mas não foi dado detalhes da sua volta. Ó, da última vez que eu tive informação do Alain Kardec, era para ser em junho. Início de junho era para estar jogando, já. Nem drenando aí, pesado, nem relacionado está sendo. Então, vamos colocar lá para julho também, que a situação está feia. Bora para o próximo tema! Grande novidade sobre a Arena MRV. É que as notícias que eu gosto de dar aqui, senhores e senhores. As obras do entorno da Arena MRV estão indo de vento e em polpa. Tudo acontecendo em uma velocidade extraordinária e tudo que o Atlético se comprometeu a fazer ficará pronto para os devidos eventos. Cada etapa você tem uma etapa pronta. Inclusive aquele viaduto que está sendo duplicado, gente, e é importantíssimo a duplicação daquele viaduto, está a todo vapor e vai sair mais rápido do que a gente imaginava. Parece que vai ficar pronto até antes. Mas o Atlético está super bem com isso. Ah, repuxou, mas o restante falta 100 milhões. Negociação com a Prefeitura, não temos notícia. O Fuad já prometeu por algumas vezes que poderia parcelar essas obras e tal. Eu acho que com a CPI, muitas dessas obras vai cair por terra e vai passar para o poder público fazer, que é o correto, né? Bora para o próximo tema! Vamos falar de Alain! Bora! Flamengo, nova proposta! Senhoras e senhores, hora da gente falar do Alain, né? Tem nova proposta do Alain aí, o que está acontecendo nesse presente momento. Senhoras e senhores, o Vendê Casagrande é um cara mega informado das coisas do Flamengo, né? Ele disse que a proposta do Alain para o Flamengo vai aumentar. Primeira proposta foi de 7 milhões e meio de euros, né? E aí o Flamengo vai subir essa proposta para 8 milhões de euros, oferecendo mais 500 mil euros. Bom, deixa eu contar para vocês aqui que o Atlético não tem a mínima intenção de aceitar 8 milhões de euros, né? O Flamengo está tentando pôr jogadores na jogada para poder tratar. E trata aí também duas coisas, o desespero financeiro que o Galo tem e a própria vontade do Alain de sair. Senhoras e senhores, eu não acredito que o Atlético toparar esse valor, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem que chegar num valor maior. Agora, Flamengão, Mengão, Mengão, deixa eu te contar um negócio. Fala o seguinte, põe aí para nós 7 milhões e meio de euros, 8, eu aceito 8, pego 8. E põe o Bruno Henrique na jogada, põe o Brunão para nós. Nós adotamos aqui, nós pegamos com o coração, peito aberto, falando volta, porque ele é atleticano, viu Mengão? Vem viver outra vez do meu lado. Então assim, 8 milhões mais um Bruno Henrique, eu topo. E você? Você topa? Quero saber a sua opinião, o que você faria. Deixa o like e se inscreva enquanto eu parto para o próximo tema. E aí, meu amigo, vem mais uma informação sobre o Alain. Afinal de contas, o Palmeiras, eu já tinha alertado que nos próximos 15 dias, né? Isso há uma semana atrás, teríamos mais uma busca aí pelo Palmeiras, pelo Alain. Porque é o que o Abel quer. O Abel está doido, está querendo e está insistindo. E aí, meu amigo, a informação que chega de São Paulo é que o Palmeiras ofereceu 7 milhões de euros à vista no cash e mais dois jogadores por empréstimo para o Atlético pegar. E cara, eu já avisei a vocês, eu já contei para vocês, tá certo? Que é o seguinte, o Atlético não tem o interesse de jogadores emprestados. Quando eu vou e pego e faço uma avaliação, quando eu vou e pego e faço uma avaliação do elenco do Palmeiras, vários jogadores nos interessariam. O problema é que dos jogadores que nos interessariam, até mesmo para o empréstimo, que colocaram um time forte para disputas de Libertadores e Brasileiro, lembrando aos senhores, enquanto eu gravo esse vídeo, eu não vi o jogo do Aliança Lima, o... 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 como é que fala? Os jogadores que interessam, o Palmeiras não vai emprestar, o Palmeiras tem um elenco enxuto, o Palmeiras trabalha ali no limite do limite com categoria de base. Agora, me espantou uma conversa que eu vou trazer à noite do empresário do Alan, isso é importante contar para vocês, com o Vene e o absurdo que foi. Mais tarde eu falo disso, bora para o próximo... Ah, então, deixando claro, o Atlético não vai topar, porque são jogadores aleatórios. Bora para o próximo tema. Hora da gente falar agora de Natan Silva, rapaz, que está aí se despedindo do Atlético, eu já contei para vocês aí, e ao que tudo indica, a negociação está praticamente concretizada agora, antes estava tudo em caminhar, mas agora parece que já fechou valor, e o Atlético vai conseguir receber algo em torno de 20 milhões de reais, que daria mais ou menos 4 milhões de euros pela sua parte do negócio, apenas pela sua parte, que é o que o Atlético quer. O Tigres insiste na contratação, o técnico, o Turco, o Mohamed, quer a contratação do jogador, confia no jogador e entende que o jogador é de um alto nível, e cara, para nós é sensacional isso daí, porque o Atlético, neste momento, se consegue fazer essa negociação por esse valor, o Atlético vai ganhar um dinheiro, o Atlético não vai conseguir vender o Natan, ah, o Atlético vai perder muito com o Natan, vai, vai perder muito, mas eu acho que o Bruno Fux, o Lemus, eles dão conta do recado, sabe, o Rabelo voltando, eu acho que essa turma é boa, e o Atlético vai ter o Natan até o final de julho, então assim, vai continuar jogando, a venda está quase assim, gente, a informação que eu tenho é que sacramentou, só não está assinado, quando assinou é que acabou, mas que a venda já está tudo certo, vai ser mais ou menos esse valor de 20 milhões, vamos ver, agora, o que eu tenho dúvida, e que a pessoa não me confirmou, e ela desconversou na hora que eu perguntei, é os percentuais, isso daí que está mexendo comigo, mas, vida que segue, toca o barco, no oferecimento de Zulutrade, senhoras e senhores, a Zulutrade é sensacional, vocês têm que conhecer, pois é uma plataforma, gente, cara, é uma plataforma espetacular de investimento, como é que funciona a Zulutrade, senhoras e senhores, você vai lá, cadastra aqui, ou acessa o QR Code, cadastra, e aí você acessando a Zulutrade, você vai poder fazer análise dos melhores players do mercado, seja de criptomoeda, bolsa de valores, ações e outras modalidades, então imagina aquele cara que você é fã, e você conseguir ter uma ferramenta que analisa tudo o que ele faz, mostra quando ele acerta, quando ele erra, o que faz de bom, o que faz de ruim, e a Zulutrade tem sim, ah, rapaz, eu não conheço muito desse mercado, gostaria de investir, é, o começo é aqui, é com a Zulutrade, cadastra é gratuito, cadastra, entra lá, cadastra, como é que você vai me dar uma moral boa, colocando lá o seu cadastro, segundo, cara, que você vai conhecer a plataforma devagarzinho, vai fazer o investimento certo, não perde tempo não, faça o Coptrade, sabe o que é o Coptrade? É fazer exatamente o mesmo movimento que aquele cara fodão faz, o cara fodão compra aquilo, você também compra, tudo, 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 é sensacional, é na Zulutrade, bora pro próximo tema, vamos falar da safra, último tema do nosso vídeo, e eu falei pra vocês ontem na live da tarde que eu traria novidades, e bom, conversei com uma pessoa, gente, e agora eu vou ficar uns três minutos aqui falando, tá, e é muito interessante o que eu conversei com essa pessoa, né, que ela falou, não é novidade pra vocês, eu já trouxe a informação, que tem grupos aí, né, árabes, europeus, que estão interessados aí na safra do Atlético, mas nenhum com muito afinco, nenhum fez a proposta ainda mesmo, mas estão com interesse, e o Atlético se movimenta muito ainda pra fazer o que o Atlético, que é diretoria ali, que a galera tá fazendo, e que eu acho que, pra nós, é muito interessante, que é o que? Grandes empresários atleticanos estão se movimentando através aí dos mecenas e de outros, né, pra poder fazer uma hold, tipo uma hold, eu não sei se é esse o termo, tá, mas a pessoa falou, abriu uma empresa, mas tipo uma hold, o que que é isso? Vou explicar detalhado pra você, imagine que eu, Beto, Thiago, Breno, né, temos o interesse em comprar, né, uma loja, que ela vai gerar de um aluguel de 10 mil reais, e aí, só que ninguém tem condições de comprar essa loja sozinho, porque essa loja custa um milhão de reais, mas cada um de nós, de nós cinco, tem 200 mil, então o que que a gente faz? Nós nos juntamos, tá certo? Cada um vai aportar 200 mil, e vai recolher aí um aluguel aí de 10 mil, que daria pra cada um de rentabilidade mensal, 2 mil, eu tô dando um exemplo esdrúxulo, mas pra vocês entenderem o que que é, então seria mais ou menos isso, só que a dúvida que gera na cabeça das pessoas, e é uma dúvida grande, eu conversei com essa pessoa, quem vai mandar no Atlético? Então, o grande lance é o seguinte, esse grupo vai eleger um representante, onde a associação também vai ter um representante, onde os mecenas, através do Rubens Menin, que foi quem emprestou mais dinheiro pro galo, em torno de 400 milhões, vai ter o seu representante, e vai ser uma safra a três mãos, ou seja, onde você vai ter o Associação Atlético, essa empresa e os Menins, e eles vão eleger CEO, eles vão eleger tudo pra gerir as contas atléticas, então por exemplo, no galo, o Sérgio Coelho é reeleito, então o Sérgio Coelho vai ser o representante, vai ter um CEO representante da Holden, e vai ter um diretor representante da Holden, e esse cara, e eles vão tudo decidir a três mãos, ah, mas tem muita gente mandando, o que que muda do que é o Atlético hoje? Hoje o Atlético funciona com o Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, e o presidente Sérgio Coelho, tocando ali, sentando e decidindo em conjunto, então seria muito por aí, e o interessante também, que eu consegui de informações, é que é muitos empresários grandiosos, gente com muito dinheiro, atleticana que tá afim, e qual é a vantagem que eu vejo nisso, que eu acho uma vantagem sensacional? É o seguinte, é que mediante você ter atleticanos investindo, os caras topam ganhar um pouco menos, coisa que o europeu, coisa que os caras dos investimentos mais altos, não topariam, esse é um outro aspecto, que eu acho interessante e muito legal, esse é um outro aspecto, que eu acho fundamental, porque são atleticanos, apostando no Galo, falando, olha, eu vou fazer esse investimento aqui com o Galo, e se eu precisar tirar um pouquinho mais, pra manter aquele cara, pro Galo ser campeão, eu topo, então assim, isso me alenta, foi uma das coisas que a pessoa me disse, então eu gostei demais, vou pedir pra você deixar o like, pra você se inscrever, e comprar o seu presente do Galo, nas lojas do Galo, afinal de contas, mês dos namorados, é na loja do Galo, acesse agora, e a Arena MRV, se o Galo é sua vida, Arena MRV, e a sua casa, compre já a sua cadeira da Arena MRV, parcela de até 12 vezes, e pagando no Pix à vista, tem um belo desconto, ajude o Galo a construir o seu sonho, grande abraço, tamo junto, volto agora no debate ao v-negro, e se Deus quiser, lembrando que eu gravei esse vídeo antes do jogo, com a vitória do Galão pra comentar, valeu! Tchau!